Olá, amigos do meu canal no YouTube. Este é um vídeo no qual apresento uma resolução para a vigésima questão da prova objetiva de matemática do ITA 2014. É uma questão sobre sólidos de revolução. Acompanhe o anunciado. Considere o sólido de revolução obtido pela rotação de um triângulo isósceles ABC em torno de uma reta paralela à base BC, que é dista 0,25 cm do vértice A e 0,75 cm da base BC. Se o lado AB mede raiz de π² mais 1, tudo isso sobre 2π cm, o volume desse sólido em centímetros cúbicos é igual a... Aí você tem os itens. Então nós temos aí uma questão na qual um triângulo isósceles vai girar em torno de uma reta. À medida que ele for girando, ele vai definindo um sólido, que a gente chama um sólido de revolução. A questão pede que, dado o lado desse triângulo isósceles, nós determinemos o volume do sólido gerado pela rotação do triângulo isósceles. Vamos lá! Primeiro nós temos que reparar que existem duas situações distintas que são descritas pelo anunciado da questão. Numa delas, você pode imaginar que a reta está passando aqui por dentro do triângulo e ela está a 0,25 cm de A e 0,75 cm da reta suporte de BC. E aí na outra, você pode imaginar que a reta está passando por fora do triângulo e também está a 0,25 cm de A e 0,75 cm da reta suporte de BC. A diferença é que, nesse caso, a altura do triângulo seria 0,5 cm. E nesse aqui, a altura do triângulo seria 0,75 cm mais 0,25 cm igual a 1 unidade. Se nós considerarmos essa situação aqui, utilizando o teorema de Pitágoras no triângulo ABH, AH sendo a altura do triângulo isósceles, sendo 1, AB ele deu, que está aqui, esse valor. Então, utilizando o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, nós chegamos a um absurdo, que o quadrado de um número real seria negativo. Não pode, o quadrado de um número real é sempre maior ou igual a 0. Então, essa situação aqui não serve para a questão. O que serve é essa outra situação. Realmente, a reta deve passar aqui por fora do triângulo. Bom, considerando essa situação aqui, utilizando o teorema de Pitágoras no triângulo ABH, você determina que BH é igual a 1 sobre 2π cm. A aplicação simples do teorema de Pitágoras. Basta reparar que AB ele deu, e que AH, nesse caso, mede 0,5, que é o mesmo que 1,5. Então, nós encontramos que BH é 1 sobre 2π. Pronto, agora é cuidar da rotação do triângulo ABC em torno da reta que a gente considera aqui. Bom, repare que a rotação de BCDF forma um cilindro, e que a rotação de ACDE forma um tronco de cone. Da mesma forma, a rotação de BAEF forma outro tronco de cone congruente ao primeiro que eu falei. Então, para calcular o volume do sólido gerado pela rotação do triângulo ABC em torno da reta DF, basta fazer o volume do cilindro menos duas vezes o volume do tronco de cone gerado aqui por ACDE. Então, essa situação aqui ilustra o cálculo do volume do tronco do cone. Como é que a gente faz o volume de um cone completo menos o volume do conezinho aqui da ponta. Utilizando semelhança de triângulos, a gente pode concluir que H, que é a altura do cone maior, é igual a 3 vezes o H, que é a altura do conezinho formado aqui só na pontinha, porque a gente quer fazer o tronco do cone apenas. E como os raios estão na proporção de tipo esse aqui, que é o triplo desse aqui, Então, o H é o triplo do Hzinho. E a diferença entre H e Hzinho é justamente DE. DE é o mesmo que BH, ou seja, 1 sobre 2π. E está aqui. Então, disso a gente monta um sistema e descobre que o Hzinho é 1 sobre 4π. E o Hzinho a gente precisa para poder calcular o volume do tronco do cone. A gente precisa da altura do cone maior e da altura do cone menor para fazer a diferença entre os volumes dos cones para calcular o volume do tronco do cone. Então, a gente determina que o volume do tronco do cone é 13 sobre 96 centímetros cúbicos. Então, o dobro disso é 13 sobre 48. E a gente precisa do dobro disso, porque são dois troncos de cone que a gente vai retirar do cilindro para ter o sólido ali gerado pelo triângulo ABC. Então, essa continha aqui corresponde ao volume do cilindro menos... Aí aqui é o volume dos dois troncos de cone. O volume de 1 é 13 sobre 96. Então, o dobro é 13 sobre 48. Então, fazendo essas continhas aqui, a gente conclui a questão. O volume procurado é 7 sobre 24 centímetros cúbicos. Você deve ter notado que nessa questão eu não entrei muito em detalhes, pois o meu objetivo aqui, na verdade, era apenas registrar as ideias que eu utilizei para resolver essa questão e compartilhar com vocês. Quem sabe pode ajudar alguém. Se ajudou você, eu peço que você clique aí em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.